Boa noite boa noite seja todos bem vindos aí nossa última viagem que eu fiz aqui né foi pra João Pessoa estamos aqui saindo de João Pessoas João Pessoa, rumo aí a Salvador vamos baixar o vídeo rapidinho estamos aí no IVECO agora saindo dessa empresa aí, CBVL, beleza botar sobre o vidro aí pra vocês estarem me ouvindo melhor como é isso estamos no EVACATION vou estar pegando a notinha aqui pra estar mostrando o que a gente está transportando estamos aí carregado de água com gás 24 toneladas, rumo a Salvador, lá para a empresa VIEMEI Logística horário de chegada aí na segunda até meio-dia e onze nós estamos com ganho aí de 1.625 estamos aí com 15 horas e 34 minutos de viagem vou estar parando ali no posto ali na frente para poder estar descansando pra gente poder estar rodando aí durante o dia beleza, aproveitar o trecho aí durante o dia porque a noite não dá pra ver nada então não tem como aproveitar aí o trecho tranquilo então vamos entrar na BR-230 vou estar pegando um mapa aqui pra vocês verem também BR-230 aí ó vamos pegar a 101 vou continuar na 101 aí até Salvador que parece né é até Salvador 101 faltam alguns trechinhos ainda então vai começando o perfil novo aí de novo 101 até Salvador beleza BR-101 aí famosa também então o mapa AI 6.2 da versão rodando aí 1.41 o mapa original aí do lado aí ó mas esse perfil aqui é só o mapa AI vamos estar rodando o mapa AI caso a gente consiga não conseguir a gente consegue né carga pra cá quem sabe a gente não não inventa de rodar aí lá pra Europa também mas por enquanto pretendo aí descobrir o Brasil todo beleza e vamos estar aí prosseguindo o nosso Brasilzão aí Brasil afora simulação 100% vamos estar rodando em 1054 km e só alegria vamos estar puxando até o posto ali está descansando aí beleza cheguei aí né fiquei o dia todo aí procurando carga ainda parei, almocei consegui carga aí e vamos embora e aí 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 então não é muito bom a gente se arriscar nem ainda mais com carga de água a carga de água ela não é amarrada do que parece então é na curva é perigosa na curva aí pode dar um risco aí de tombador e a gente não quer isso e aí 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 eu tô olhando aqui uma devido Tirou do Iveco aí, todo mundo conhece, show de bola, bonito também, esperar o sinal abrir nem a gente prosseguir a nossa viagem. Ainda bem que abro o rato. Tchau, tchau. 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 Será que o nosso amigo aqui da frente está mais atesado do que eu? É meio difícil não, né? Tchau. 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 Eu vou estar descansando aqui no posto agora. Amanhã cedo e vamos estar saindo aí também. Tchau. Aproveitar para abastecer de uma vez, que a viagem é longa. Entrei sem seta e sem nada também, né? Tá doido o cachoeira. Muita abasteção. Vou fazer o abarquecimento agora. Já encheu. Que isso, rápido. O tanque é pequeno. Tá doido o cachoeira. E a... Vamos estar transportando agora para a empresa... A Tecmana. Tecmana. Cada dia a gente trabalha para um. Outro dia trabalha para outro. E assim vai. O negócio não vai ficar parado. Vamos embora. Agora vamos tirar aquela palha, né moçada? Uma boa noite para todos. Amanhã cedinho, estamos aí de encontro de novo. Vou estar descansando aqui. Pede ligar aí os faroletes. Até daqui a pouco, moçada. Até uma boa noite para todos. Vamos estar tirando a nossa palha aqui. Amanhã cedinho, enquanto ele está saindo aí. Deusa. Bom dia. Olha a noja aí de novo. Tive uma boa noite de sono aí. Espero que vocês... Tiveram uma boa noite de sono também, né? Vamos estar esquentando o caminhão aí, antes de sair. Vamos estar indo ali fora para verificar se está tudo certo. Vamos lá. Aquela olhada agora marota, né? Os pneuzinhos aí, está tudo cheio, bonitinho. Faz a marra aí também, ó. Faz a marra aí também, ó. Nada fora do lugar. Sempre tem que... É corrigir os pneus, né? Ou está tudo certo antes de sair. Em cada parada que a gente fizer. Sempre é bom olhar. Aquele que se interessar aí, ó. Entrar em contato com a empresa aí. Cdvl. Tá aí, ó. Youtube.com.br Cdvl. Entendeu? Beleza? É isso aí, moça. Já está olhando aqui, estou bem em partir. Não está enrolando muito, não. Está tudo certo, bonitinho. Não tem como tomar um café aqui. Mais café que a gente para rapidinho. Compra as coisas aí. Joga no caminhão. Só alegria. Já está liberando um maneco aí, né? Vou pegar um alerta aqui para a gente poder estar saindo. Boa noite. Vá, ó. Vá. Vá, ó. Vá, ó. Vá, ó. Com as coisas. 전enses de convíciei de... Vá, ó. Vá. Vá. Fazendo a divisa de estado, né, Paraíba e Pernambuco. Se eu entro mais forte na curva ali, eu tinha que é tombado agora. Graças a Deus não tombou, então se bora. E eu vim para o amigo aí. O aviador em cima aí, a polícia em cima aí, é ruim para o cara. E aí E aí E aí E aí Passando aí pela cidade de Abreu de Lima. Fazendo aquela descoberta marota aí, né. Embora de uma cidade de show e bola. Vamos marcar nossa presença aí, nossa linha de Abreu de Lima. Vamos jogar para a faixa ali, né, que aqui eu estou errado. Como é que eu estou errado? É mais para cá. A minha é mais ali, ó. Hoje está o caminhão, mas como eu estou um pouco mais rápido do que ele, eu estou seguindo nessa faixa aqui, para fazer a minha ultrapassagem tranquila. E aí E aí E aí E aí Conseguiu fazer a ultrapassagem com sucesso, né. Sem passar a viagem de ninguém. Vamos continuar a nossa travessia aí. Fazendo uma recomendação aí, né. Para fazer uma visita lá no canal de Donningame. Donningame DTS 2. E aí E no canal de Goprey Gaming, beleza. Os parceirão aí que está sempre aí dando força aí, deixando comentário, aquele like, show de bola. Passando lá também no canal de Tubarão Videos, beleza. E Games GameBR O canal aí é divertido também. O canal de GameBR aí também é show de bola engraçado. Da passada lá. Da passada lá, passada. Tranquilo, né. O canal dos caras vai estar aí abaixo do vídeo aí. Da força aquela moral show de bola lá, beleza. E aí mesmo assim como vocês estão me dando. Assim como vocês estão me dando. Dá uma passada lá. Marca aquela presença marota lá. Deixa aquele like aí. E se inscreva no canal lá para fortalecer a amizade também. E aí Eita, nois. Show de duas rodas, mas não tomou. Vai, merda. Aí eu só não procedei, meu filho. Nem se barrou aí, ó. Aqui tem motora qualificado. Motora qualificado. A máquina aí, ó. Show de bolinha. Eu dei o bolinho duas vezes. Poderia parar ali ou lá atrás. Mandei mole, cara. Eu pensei demais agora. Parar na frente aí, né. Poderia estar tomando aquele cafezinho, senão não tá. Ainda trabalhando como funcionário, né. Mas já já vamos estar aí com o nosso caminhão aí. Tentar aí comprar o... pegar o empréstimo aí pelo menos pra comprar um reboque. E eu contratar aí... O funcionário pra tá adiantando meu lado, né. Fazer dinheiro rápido aí. Eu espero que vocês gostem da viagem também, mas sabe. Vamos que vamos aqui. Vai bora aí. Ó, ó. Vê. 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 Pé �. É. Ó. LÊ. Amém. 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 É isso. Agradeço por vir comigo até aqui. Espero que tenha gostado. Vou estar ali no posto. Apresentar a nota da carga. tá beleza e vou estar encerrando o vídeo por aqui também já já voltaremos aí com próximos episódios tranquilo forte abraço aí bom sábado para todo mundo e tamo junto misturado como sempre tudo de bom e fui não deixa de visitar os canais aí que estão abaixo do vídeo beleza deixando aquela força lá marota e vamos que vamos beleza tudo de bom e fui